Está de volta o Suporte Beleza, temporada 2. Sabes, Rui Simões, olá, já não te vi há tanto tempo, eu sinto que esta é aquela temporada em que se decide se somos bons, se este podcast vai para a frente, se realmente vale a pena, sabes, tipo o segundo difícil álbum, difícil segundo álbum dos artistas. Sim, percebi perfeitamente, o nosso primeiro álbum correu bem, não, mas correu bem, o nosso primeiro álbum e eu creio que o segundo também vai correr. Portanto, já sabem, todas as semanas vamos estar então com um novíssimo episódio do Suporte Beleza no YouTube do Maluco Beleza ou então no site Inep da Suporte TV. Quem é que temos para hoje, Filipe? Vamos já. É, vamos já, diretos, o nosso convidado de hoje nasceu em Mózelos, Mózelos, em Santa Maria da Feira, mas vive em Inglaterra. Tem 24 anos, 3 filhos e pelos vistos costuma acertar muitas vezes, não é? Na baliza. Nas várias balizas da vida dele, mas também já acertou em cheio na cara de uma espectadora, é verdade. Eu acho que algumas pessoas já sabem de quem é que estamos a falar, vamos hoje ter no Suporte Beleza Ruben Neves. Ruben Neves, vai começar o Suporte Beleza. Bem-vindo, Ruben. Obrigado. Olá. Alô, alô. Como é que tu estás? Estás bem? Tudo bem. Já treinaste? Bem disposto? Muito bem. Olha, nós habitualmente começamos o podcast por buscar o Instagram dos convidados e pedir assim algumas explicações para certas publicações, mas antes disso vamos começar com um vídeo onde tu acertas com a bola em cheio numa senhora que está na bancada. Já que ficou filmado, não podemos ignorar, não é? Lembras-te disto? Lembro-me perfeitamente. E eu acho que a senhora também se lembra. Ainda hoje, ela diz. Ah, deve-se lembrar. Mas também não deve ter ido mais para trás da baliza. Exato. Agora fica-se a mais lembrar. Agora aprendeu. Oi, 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 oi. Ai, Jesus. Aquela nem sequer estava a olhar para o sítio certo. Mas também é quase um momento marcante, não é? Uma coisa é levar-se uma bojarda numa mente. Mercante, literalmente. Outra coisa é levar-se uma bojarda numa neve. Sim. Eu, se fosse, eu usava este vídeo e publicava este vídeo com orgulho, sim. Isto foi no jogo portofeirense para a Taça da Liga e já disseste que te lembras. Mas é habitual mandares assim bojardas para a bancada? É. Normalmente, infelizmente, são mais as que vão para a bancada do que para a baliza. Mas também há umas que entram. Portanto, isto também serve. Mas é um bom treino. Algumas entram, sim, infelizmente. Isto também serve um bocadinho de exemplo para as pessoas que estão atrás da baliza não estarem distraídas. De repente, as pessoas cada vez vão ver um jogo do Rubén Neves, atrás das balizas está sempre tudo... Tudo vazio, exato. Sim, sim, já sabem. Faça-se logo. Então vamos lá aqui ver algumas fotografias. Vamos ao Instagram do Rubén. Bora lá. Primeira. Estou um bocado assustado. É lá. Não te preocupes. Isto é uma conversa com a tua mulher. Isto não devia ser privado. Isto, felizmente, é uma conversa com a minha mulher, senão vocês tinham me metido já aqui em problemas, não é? Exato. Portanto, também não ias publicar no teu Instagram uma conversa que não pudéssemos ler, não é? Podia ser antigo, podia ser antigo. Não, mas isto foi na altura que eu e a Débora nos conhecemos. Tinha 17 aninhos, não é verdade? E acho que, nesta altura, estava ao serviço da seleção. E vocês tratavam-se bem, já percebemos. Usavam nomes carinhosos um com o outro. Sim, não estava-se, não estava-se. Felizmente melhorou com o tempo. Eu acho que é também aquele charme de início, que é do género. Não te vou já responder à mensagem. Deixa-me dar-te um bocadinho para trás. Não tens a mania. Sim, mas ela foi um bocado malzinha comigo nesse aspecto, por acaso. Porquê? Eu não sou assim. Deixava-te muitas vezes à espera. Deixava-te muitas vezes pendurado. Sim, sim, sim. E aparecia aquele vista, sabe? Mas parece que resulta. Só que eu persisti, sabes? Resultou, resultou. É insistir, é insistir. Então seguimos para a próxima fotografia. Eixi. Tão miúdo. Sweet little 16. Aqui ainda sem barba. Esta fotografia é onde? Das primeiras vezes que representaste a seleção? Essa fotografia foi das primeiras vezes que representaste a seleção. Não tenho nem certeza se era sub 15 ou sub 16. Acho que era sub 16. Está ali a data de 2013. Já foi há oito anos. A cena é que quanto mais vezes cantei a seleção? Exatamente. Mais me arrepio. Tens-te arrepiado muitas vezes. Muitas vezes. Eu acho que todas as vezes cantei o hino. Num jogo da seleção me arrepiei. Sendo muito honesto. Mais estão para vir. Portanto, mais arrepios. Bora lá aqui à próxima fotografia. Ui. Uma cobra. Um homem destemido. Sem medo. Isto aqui é onde? Estavas mesmo sem medo. É que na fotografia é. Pode parecer que... Acachou. Pois, mas é isso. Conta-nos lá. As pessoas estão sempre um bocadinho tensas a tirar a fotografia. Não, estava tenso. Como é óbvio, estava tenso. Foi a primeira vez ainda por cima. Foi no Acachou, em umas férias que passei com a Débora. Nós fomos tirar fotografias com os animais. E pronto. E tu querias mostrar à Débora que eras corajoso. Que ela podia seguir em frente. Faz parte. Estás tudo de par do plano. Tens alguma fobia a animais ou não? Para além de cobras, não sei. Se calhar tens a cobras. Nada. Não, não, não. Tens algum animal de estimação em Inglaterra ou não? Temos dois cães, mas neste momento estou em Portugal. E nós temos fotografia disso. Sim, mas antes dos cães... Ai não, temos os cães. Exatamente. Já vi que vocês gostam de se apormar na época de Natal. Está ali uma camiselita. Muito. É a nossa época do ano favorita, não é? E nesta época nós fazemos sempre coisas mais especiais. Mas eles são amorosos. Pois são. E tu nesta época de Natal tens alguma restrição alimentar? Sim, os cães e vocês. E nesta época de Natal há alguma restrição alimentar ou não? São sete sonhos por dia. Ainda para mais em Inglaterra vocês jogam no Natal. Claro, é disso que eu ia dizer. Nós temos sempre que ter cuidado. Principalmente aqui em Inglaterra porque no dia 26 estamos a jogar. Já. Ou seja... Pois é. Eu penso sempre nisso. Estamos tão à vontade. O nosso Boxing Day em Portugal é com a barriga a abarrotar. Já não trabalha nada. A comer, claro. Andam lá a correr de um lado para o outro. Pois é. Nem fazem o Natal descansados. A hora de Natal. Eles já dia 24 já têm que pensar. É um dia que eles dão... Exato. É um dia que eles dão muito valor aqui em Inglaterra. E já me habituei. Gostou um bocadinho no primeiro ano, mas... Comes depois na passagem de ano, não é? De hábito. O Boxing Day em Portugal. Na passagem de ano também não, porque normalmente temos o jogo dia 1 ou 2 também. Pois é. Eles têm jogos... Não há dispensa para quem joga em Inglaterra. Não dá. Não, afinal não há paragem em Inglaterra. Afinal não há. Vamos a mais uma foto. Ah! Ainda estava para vir, certo? Estava para vir, o nosso Mateo. Já chegou, entretanto. Já. Estava eu em Inglaterra, quando a Débora tirou essa foto, ela já estava em Portugal. Já estava mesmo prestes a ter o bebê. Como é que é gerir isto tudo? Futebol, família? Estar longe. Estar longe. Gostou um bocadinho mais agora do Mateo. Sou sincero porque não pude assistir ao parto. Estavam as fronteiras todas fechadas. Eu fiquei em Inglaterra, a Débora estava em Portugal. Gostou um bocadinho até ela voltar. Mas pronto. É a nossa vida. Temos que nos adaptar. Gostar sempre um bocadinho. Mas agora já estão todos juntos? Também somos recompensados. Sim, agora sim. Agora sim. Felizmente. Next photo. Sim, porque eles são muito pequeninos, não é? Eu penso nisso. Por falar em pequeninos, aqui está. Isto é o lado já maternal da Filipe. Eu ainda não consigo ver um bebê e dizer... Sim, ainda para mais quando eles nascem, tem este aspecto, não é assim meio esquisito. Mas... Claro. Este é do nascimento, precisamente, do Mateu? Sim. E tu só viste esta fotografia de longe. Eu assisti ao parto em FaceTime. Ah, uau! Deves ter chorado imenso. Felizmente agora as tecnologias colocam-nos um pouco mais perto das pessoas e então a doutora, que é uma doutora fantástica também, permitiu-me assistir ao parto por FaceTime. Portanto, eu estava sempre a falar com a Débora. E choraste? Chorei um bocadinho, não é óbvio. Claro. Acho que isso ninguém consegue negar porque é um momento inexplicável. Pois, eu que ainda não sei, Filipe. Mas vais saber um dia. E não importa se são dois, se são três, se são sete, acho que a emoção é sempre a mesma, não é? Claro. É sempre igual. Bora lá, aqui mais uma fotografia. Vamos lá. Hum, o que é que uma pessoa pensa a olhar para umas botas novas? Ah, não era esta coisa. Estar nos golos que ia marcar com elas. Exato. Muito bem. Como é que eu mando bujas com isto? São fotos que a gente tira normalmente quando a marca lança novos modelos. E são fotos que nós tiramos normalmente para promover um pouco também o produto. E como é que tu avalias as características de uma boa bota? Olha, eu desde os sub-15 que uso a mesma bota. Ou seja, o mesmo modelo. Eles vão modificando algumas coisas, mas é sempre o mesmo modelo que é a tempo. Para mim é a melhor bota. Bota de pele, extremamente confortável. E eu já tentei trocar, mas não consigo. Elas adaptam só o teu pé, não é? Já estou demasiado habituado a elas. Foram muitos anos a jogar com elas. É impossível trocar agora. E tens uma cor favorita. Às vezes nós vemos assim uns florescentes no meio do campo. É para se distinguir bem também. Se os teus colegas não viram. Ah, está ali. Mete no Ruben. Cole. Ah, tens três. É aquela amarela. Aquela rosa fúchia. Normalmente alguns jogadores com as esteiras iguais. Esse é o problema. Pois é, sim. E do adversário também. É preciso ter cuidado com isso. Estavas a falar que usas essas tempo. Em 10 do tempo, daquelas clássicas tempo, com a língua, punhas a língua de fora, daquelas muito, muito antiga. Eu não cheguei a jogar com essas, mas lembro-me perfeitamente disso. Jogava o Totti e o Ronaldinho jogavam com elas. Pois, exato. E quais é que são as mudanças que foram feitas numa chuteira? O que é que ainda há para inventar numa chuteira, não é? O que eu... Eu não sei o que é que ainda há para inventar numa chuteira. Sei a maior mudança que eu senti das primeiras voltas que eu usei para as que tenho agora é o peso. São muito leves agora? Uma diferença muito grande de peso. Sim, são muito mais leves agora. Ok. Vamos ver então a última fotografia. Um homem que também usa chuteiras várias vezes. Vários, aliás. Pensei que era outra. Já. Isto aqui é na seleção. É assim que vocês treinam habitualmente braço também, não é só perna. Foste para achado? Não, isto é provavelmente... Fui para achado, sim. Fui para achado. O que é que te fizeram? Se puderes contar. Não, temos de fazer um discurso no jantar e cantar uma música. Aí, ô Ruben, conta-nos lá. Qual é a tua discurso? Exato. O que é que te disseste? Conta lá. Não, nós agradecemos sempre pela oportunidade. Dizemos que é um orgulho estar no meio de tantos craques que vivemos jogado na televisão muitas vezes, não é? Que vamos dar o nosso melhor. Podem contar connosco para ajudar. E depois a pior parte é cantar, como é óbvio. O que é que cantaste? Eu acho que foi para a solução mais fácil, que é a minha casinha. Ah, olha. Não te queres dar só um cheirinho o refrão? Não, não. Isso pode ser. Fica para depois. Fica para o final. Agora aqui, gala da GQ, Man in Black. Onde é que isto foi? Não, não. Isto era a gravação já do próximo filme de Man in Black mesmo. Isto foi a gala do Wolverhampton. Fazemos todos os anos a gala de prémios no final da época. E pronto, estamos a tirar umas fotos aqui com... Sim, sem dúvida. Sem dúvida dos meus amigos. Há aqui uma coisa importante que é, quem fez o teu nó de gravata? Foi o Jota? O meu nó de gravata... Já veio da loja feito. Eu não me lembro. Não veio da loja, mas acho que foi alguém aqui do clube. Ok. Tenho quase certeza que foi alguém aqui no clube. Um bando cheio da gente de sair para a gala. Eles estiveram aqui a fazermos isso. E ficamos a saber que Diogo Jota não gosta de apertar o último botão da camisa. Como se podes ver na fotografia. Bem, vamos então passar a entrevista, Filipe. Vamos lá. Vamos começar no Porto. Segundo a internet, tu começaste aos 8 anos e só saíste aos 20. Mas foste emprestado meia época ao padroense, ali por volta dos 15 anos. Qual é a sensação de um jogador que está num grande, não é? Desde pequenino. E quando chega a Júnior é assim, emprestado a um clube mais pequeno. O que é que tu pensaste nessa altura? Não, não fiquei preocupado, para ser sincero. Porque aquilo é um protocolo que o Porto tem com o padroense. Eu, para ser sincero, nem sei se isso ainda está em vigor. Mas o que é que o Porto fazia? Para dar mais competitividade aos jogadores, em sub-16 não há campeonato nacional. Ou seja, há campeonato nacional sub-15, sub-17 e sub-19. Os jogadores que passam do sub-15 para o sub-16, depois supostamente iam ter um ano em que iam jogar distrital. Ou seja, o rendimento ia ser menor, porque a exigência também ia ser menor. O que o Porto faz é, coloca os jogadores de sub-16 do Porto a jogar pelo padroense sub-17. Ou seja, a equipa padroense sub-17, que joga no campeonato nacional, são os jogadores do Porto que são sub-16 ainda. Ok. Ou seja, não jogamos no campeonato com jogadores um ano mais velhos que nós, pelo padroense, mas assim jogamos no campeonato nacional. E também faz com que sejam mais competitivos, não é? E depois já estão mais preparados para seguir, certo? Exatamente. Mais rodados, sim. Ruben, diz-me uma coisa... E foi muito importante, foi muito importante. Diz-me uma coisa, tu és um homem que pensa em recordes, ou não? Eu sei que o importante no futebol é o coletivo, mas és um homem que pensa em recordes e gosta de bater recordes. Porque tu, aos 17 anos, quando faz a tua estreia no Porto, acabas por marcar um golo que faz-te o jogador mais jovem de sempre a marcar um golo. Tinhas apenas 17 anos, nós temos aqui o vídeo. Sabe-te bem também bater recordes a nível individual. Ou antes disso, tu sabias, quando marcaste, naquele momento que isso estava a acontecer, que estavas a fazer história, no fundo? Não. Eu não fazia a menor ideia. Não fazia a menor ideia, disseram-me depois. E não, não penso nos recordes individuais. Quando eles aparecem é por acaso. E como é óbvio, é sempre bom saber e sinto-me muito feliz quando isso acontece. Mas, sinceramente, não penso nos recordes que posso bater ou não. Por outro lado, acaba por ser um bom sinal, não é? Sim, claro, claro que sim. Há alguma coisa boa. Sim, claro. Tu também já bateste o recorde do Cristiano Ronaldo. Foste o português mais novo de sempre a atuar num jogo das competições europeias. Depois, entretanto, o Fábio Silva ultrapassou-te com uns meses de diferença. Tu sempre te sentiste ou tinhas noção que eras uma espécie de prodígio, que estavas a fazer as coisas mais cedo do que os outros? Ou que tinhas evoluído mais rápido? Não, acho que a única diferença que eu, se calhar, notei foi a maturidade. Talvez, para a idade que eu tinha, já era um pouco mais maduro que os meus colegas da minha idade. Mas nunca pensei sequer nos meus melhores sonhos, aos 17 anos, triar-me pelo Porto no Dragão, como é óbvio. Até porque saltei muitas etapas que normalmente são importantes na formação de um jogador. Não fiz qualquer jogo pelos 19 do Porto, não fiz qualquer jogo pela equipa B. Mas, felizmente, as coisas correram muito bem. Então, tu achas que essa maturidade vem de onde? Não sei. Talvez um bocadinho do meu seio familiar. Um valeu o momento da minha vida que o meu pai foi trabalhar para fora e eu, talvez, aí tenha ganho muita maturidade. Estava em casa com a minha mãe, com a minha irmã. Eu levo as coisas um bocado por aí. Talvez também a maneira de pensar. Sempre fui muito focado no que queria e ainda hoje sou, quando quero uma coisa, não descanso até de ter. Portanto, acho que vem um pouco por aí. É uma espécie de um sobretudo do futebol, não é? Tipo, os miúdos, quando são mais novos, passam uns anos à frente. O Rubendo passou uns caminhos à frente. Nunca te chegaste a deslumbrar. Apesar de seres tão novo, nunca te chegaste a deslumbrar. Não. Não? Nem tiveste medo das coisas que estarem a acontecer tão cedo. Também não. Sentia-me preparado quando as coisas aconteceram. Tentei desfrutar ao máximo e aprender ao máximo também com os colegas que tinha, que eram uns craques do futebol. Sempre tive muito apoio também da parte da minha família e dos meus amigos. Portanto, nunca me deslumbrei, mas também nunca tive medo de subir tão rápido porque sentia que estava preparado para isso. Este sempre foi o teu sonho, ser jogador de futebol profissional? Sempre. Desde pequenino que jogava futebol, toda a minha família jogou futebol, portanto eu não me via a fazer... Via-me a fazer outras coisas, mas sem dúvida o futebol era o meu grande objetivo. É quase por hoje modo, não é? Sim, exato. Pegou-se. E aos 18 anos já eras capitão do Futebol Clube do Porto. Mais uma vez, super novo. Ia dar ordens aos mais velhos. Como é que isso acontecia? Tinhas pulso no balneário? Eu acho que aquilo foi um bocadinho pelos anos de clube. Nós nessa época tínhamos contratado muitos jogadores, tinham vindo muitos jogadores de fora e aconteceu naquele jogo eu ser o jogador com mais anos de clube. Aos 18, incrível. Mas isso também vem muito do treinador, porque não é normal o treinador dar essa responsabilidade. A um jogador de 18 anos, quando tens na equipa jogadores de 30, tínhamos o Iker Casillas, por exemplo, na baliza. Mas senti-me preparado também para isso. Como disse, acho que sempre fui muito maduro nesse aspecto, portanto senti-me preparado. E como é óbvio, eu não estava sozinho. A braçadeira é um objeto que nós usamos dentro do campo, mas os capitães são muitos numa equipa de futebol. Quais é que são, em traços gerais, os comportamentos que um capitão deve ter? Acho que é isso. Acho que é a maturidade, a liderança. Acho que é o saber gerir os momentos do jogo com os companheiros. E, principalmente, estar lá quando é preciso ajudarem em alguma coisa, os jogadores saberem que podem contar sempre com o capitão para qualquer tipo de situação, seja dentro ou fora do campo. Pelo menos é isso que eu tento passar aos meus colegas. Ruben, os patronos do Maluco Beleza têm perguntas para te fazer também. Vamos só relembrar quem nos ouve que ainda vamos falar da presença do Ruben na Seleção Nacional e no Wolverhampton, e que ainda vamos receber também um grande amigo do Ruben com um desafio futebolístico pela frente. Não vamos revelar já quem é. Vamos, então, ao patrono da defesa, com o Rui Unas. Ora bem, olá. Tenho esta pergunta do peregrino que não sabe o caminho para. E é a seguinte. Boas, eu estava no teu primeiro jogo no Dragão e vi o teu bolo. Tenho a camisola dessa época com o teu número 36. Tive pena de te ver partido para a Inglaterra sem um título de campeão nacional para o nosso Porto. Espero que um dia voltes ao Porto e possivelmente acabes a tua carreira de azul e branco. A pergunta do peregrino, finalmente, é. Qual é o teu jogador ou jogadores favoritos? Toda a gente está. Está difícil, não é? Os meus jogadores, não percebi muito bem a última parte. Os meus jogadores... Favoritos. É, jogador ou jogadores favoritos. Ok. Eu sempre tive uma grande referência, que é o André Pirou. Sempre foi uma grande referência para mim. Talvez porque joga na minha posição também, a maneira de ele jogar. Identifico-me muito com a maneira de ele jogar. Ah, já vi. De onde é que foste buscar o que é bem, meu Lu? Estou a tentar. Estou quase a chegar lá. Estás quase, exato. Já está quase. Só faltam uns centímetros. Mais o Pirlo? Mas sim, acho que o Pirlo sempre foi a minha maior referência. Depois, como é óbvio, os jogadores passaram pelo Porto porque foi a equipa que eu sempre acompanhei. Sempre fui ver os jogos ao estádio. Adorava o Anderson, na altura do Anderson, o Ricardo Quaresma, como é óbvio. Depois tive a felicidade de poder jogar com ele. Adorava o João Moutinho e tenho a felicidade de jogar com ele também, portanto... Tens assim algum momento que tenha marcado com esses jogadores? Com esses jogadores com quem tu conviveste? Tens assim algum momento marcante? Com o Quaresma, com o Moutinho? Eu com o Quaresma, com o Quaresma fui colega de quarto do Quaresma há muito tempo, no Porto. Os quartos eram duplos e nós ficávamos os dois. Uma pessoa espetacular. Também me ajudou imenso quando eu cheguei ao Porto. Foi um grande apoio para mim. João Moutinho, há sempre histórias para contar do João Moutinho. Só queremos uma. Sim, só queremos uma. Costumo dizer que é um menino de 35 anos. Parece que tem 25. E entra sempre em todas as brincadeiras connosco. Acho que é o jogador mais divertido do nosso balneário, portanto... É um prazer partilhar o campo e ir fora do campo com ele. Tens assim alguma partida que possas partilhar connosco? O João é quase partidas todos os dias. Tudo o que puder utilizar para brincar ele faz, sem dúvida nenhuma. Vamos lá então à segunda pergunta do Rui Unes. E esta pergunta vem do Super Saiyan Jin Boas Ruben. Gostava que contasses como foi a tua saída do Futebol Clube do Porto. Acredito que te tenha gostado tanto a ti como a nós adeptos. E espero que voltes a vestir de azul e branco. A minha saída do Porto não foi nada fácil, como é óbvio. Joguei lá a minha formação toda. Passei lá três anos de sénior. Sou um adepto do Porto. Toda a gente o sabe. Portanto, não foi nada fácil. A minha primeira experiência também fora do meu país. Mas tive que olhar ao meu lado futebolístico, como é óbvio. O meu último ano no Porto, como todos sabem, não foi muito conseguido a nível individual. Portanto, eu tinha que fazer algo por mim e pela minha carreira. E acho que, a partir do momento que o Wolverham, tendo-se, chegou à frente, eu vi uma oportunidade clara de me impor num país que sempre sonhei jogar também. Ainda que numa segunda divisão é um campeonato fantástico, o Championship. Eu sabia que iria evoluir muito alguns aspectos do jogo que eu também achava que não estava ao melhor nível. Portanto, não pensei duas vezes. Custou-me, sim. Mas eu sabia que iria ter resultados. E ainda acompanhas com regularidade os Jogos do Porto? Sim, sempre. Sempre que posso acompanho os Jogos do Porto. Até porque também tenho muitos amigos a jogar lá ainda. A minha família é toda portista, portanto, é inevitável. E quem sabe um dia não volta, não é verdade? Exato. Por acaso, agora fiquei com curiosidade. Se também tens grandes amigos nos outros clubes. Sempre jogaste no Porto, obviamente, mas foste conhecendo pessoas, jogadores da tua idade, noutros clubes. Também tens grandes amigos nos outros dois grandes, vá. Tenho grandes amigos nos outros dois grandes, sim. Tenho, eu posso dizer, não há problema nenhum, tenho... O Porto é um grande amigo meu. É padrinho do Mateo, portanto, só por aí já podem ter a noção. Tenho o Rafa no Benfica, por exemplo, sou muito amigo dele também. É normal. Acho que nós vamos nos conhecendo também, depois vamos jogando juntos na seleção. E ficamos sempre com uma grande relação de amizade entre todos. Claro que depois cada um defende o seu clube. Mas fora do campo, depois disso, fica sempre uma grande relação de amizade. Muito bem. Vamos à última pergunta? Exato. E agora esta pergunta vem do Ricardo Quintela. Grande Ruben, tem sido sempre um gosto de ver-te jogar. Afinal, são duas perguntas. Quem é que achas que tem um toque de bola parecido com o teu, sobretudo em bolas longas, e alcançar o topo é jogar em que equipa, caso pudesse escolher? Obrigado e abraço a todos. A primeira é fácil, não é? O toque de bola parecido é o Piro. Exato. Não é que tem um toque de bola parecido. Mas eu acho que é alguém que joga totalmente. Não, mas ele não tem parecido com o meu. Ele não tem parecido com o meu. É que tem parecido com o meu. É a diferença. Conta-nos lá. Quem é que tem um toque de bola parecido com o teu? Não, acho que os jogadores que jogam a um nível alto têm uma qualidade técnica de excelência sempre. Claro que cada um com as suas características, mas talvez formos falar a nível de passo longo. Se eu for falar de um jogador português, o João Moutinho tem um excelente passo. Eu acho que o João Moutinho tem percentagens de passos certos, sempre altíssimas em todos os jogos. Portanto, poderia ir por aí. Temos um jogador aqui no Wolves que a nível de passo longo é fantástico também, que é o nosso capitão, Conor Cody. Sim, acho que é para aí. Acho que todos os jogadores que chegam a um certo nível depois conseguem-se sobressair a nível técnico. E tu, a posição que, para além de crescer e ter o sonho de jogar futebol, a posição que tu querias era ser médio ou chegaste a experimentar outras posições? Quando era jovem, quando jogava ainda futebol 7, jogava avançado, jogava mais à frente, mas a partir do momento que comecei a jogar futebol 11 e na associação do Porto comecei a jogar futebol 11 bem cedo, eu sempre fui médio. Não houve outra posição que eu tivesse experimentado. Mas, portanto, é daqui que veio o farpogo, Filipe. Exato. Começou logo ali. Talvez, talvez. Pode ter sido, sim. Seguimos, então. Bora lá. Agora vamos entrar aqui um bocadinho no teu percurso na seleção. Ainda antes de Portugal ser campeão europeu, tu estiveste na equipa que foi finalista do Euro Sub-21 em 2015 e tinhas ao teu lado colegas de excelência como o Cancelo, o Ilemo Carvalho, João Mário, Sérgio Oliveira, Rafael Guerreiro, Rafa e Bernardo Silva. A pergunta é, como é que vocês não ganharam? Acho que nem nós conseguimos responder a essa pergunta. É o futebol. O futebol é mesmo isto. Fizemos uma campanha fantástica. Lembro-me do nosso jogo. Tínhamos uma equipa extremamente boa. Fizemos uma meia-final contra a Alemanha, onde ganhamos 5-0 a uma equipa extremamente fora da Alemanha. Depois, na final, é o futebol. Exato. Lembro-me perfeitamente do jogo. Lembro-me que tivemos melhor no jogo. Lembro-me que tivemos oportunidades para marcar. Não aconteceu e depois nos penaltis, infelizmente, caiu para o lado da Suécia. E lembras-te do primeiro jogo que fizeste pela seleção A? Lembro-me. Lembro-me do primeiro jogo. Foi um jogo particular que entrei, entrei ali por volta dos 70 minutos, já não me lembro muito bem do tempo, mas foi na Rússia contra a Rússia. E por falar em lembranças, tu és menino para guardar algumas recordações, uma bola que tenha sido, que tenha vindo de um jogo muito importante. Guardas alguma coisa dos jogos? Uma camisola emoldurada. Por exemplo. Guardo, guardo muitas coisas. Há uma coisa que eu gosto muito de guardar e que dou bastante valor, que são as camisolas trocadas com os outros jogadores. Quais é que tens? Tens muitas. Tenho alguma. Tenho muitas. Tenho alguma menos. Talvez as que chamem mais a atenção serão a do Buffon. Jogamos contra os Juventus pelo Porto na Champions League. Tenho o Xabi Alonso, o Tiago Alcântara. Tenho várias. Onde é que tu guardas essas camisolas? Tens um sítio especial para isso? Neste momento tenho um sítio em casa dos meus pais, que foi feito para isso. Onde tenho todos os meus troféus, todas as minhas recordações, tenho tudo lá guardado. E há algumas... As camisolas que eu dou muito mais, que eu dou muito valor e que um dia vou querer ter na minha casa, talvez, expostas, são as dos meus amigos, como é óbvio, quando jogamos-as contra os outros. E há alguma superstição que tu tenhas, Rubem? Sei lá, rezar antes de entrar, levar uma torradeira para o balneário. Imagina. Dar um palo doce a todos os colegas antes de entrar. Não, acho que cada um tem a sua rotina. Eu gosto de ter a minha rotina antes do jogo. Talvez, superstição, posso dizer, talvez a música. Tento sempre ouvir a mesma música. É uma música que me inspira. Que é? Qual é a música? Vê-me sempre. Gosto muito de Coldplay. Fix You, principalmente. Isso é quase para fazer meditação antes do jogo. Talvez, mas é uma música que eu, desde que comecei a ouvir, senti-me muito bem e é algo que eu tento ouvir sempre antes dos meus jogos. Como é que foi ganhar a Liga das Nações por Portugal? É sempre ótimo, não é? Qualquer troféu. Fantástico, sim. Qualquer troféu é fantástico, mas sem dúvida que ganhar pela nossa seleção é um sentimento inexplicável. Ainda por cima, em Portugal. Muito bem. E agora vamos ao Wolverhampton, que eu nunca sei se digo Wolf ou Wolf ou Wolf. Esta vai ser a tua quinta época. A época não arrancou muito bem, mas, entretanto, já ganharam. Como é que antecipas esta temporada? Espero que nos corra bem. Acho que temos tudo para fazer uma boa época. Como é óbvio, o futebol diz isso dos resultados e nós, infelizmente, dos primeiros três jogos tivemos três rotas, mas no futebol também se aprende muito, não só com o resultado, mas com a maneira como se perdeu e eu acho que quem viu os jogos tem a mesma opinião que eu. Jogos que eu tenho a certeza que em dez ganhávamos oito da maneira que jogamos. Jogamos muito bem, principalmente em dois deles, que foram os dois jogos em casa com o Tottenham e o United. Mas, infelizmente, como eu disse, o futebol é resultados. Tínhamos zero pontos até o último jogo. Felizmente conseguimos vencer e agora espero que demos continuidade porque temos muito boa equipa. Temos trabalhado muito bem para isso. E eu acho que vamos fazer uma boa época. E tu que és conhecido como o Bújas, num campeonato entre Ronaldo Bruno Fernandes e Rubem Neves, quem ganhava? Velocidade de remato ou intensidade, quem ganhava? Será que ganhavas tu, Rubem? Não sei, intensidade não sei, mas em eficácia eu acho que seria o Cristiano. E quem é que acrescentavas a esse campeonato de Bújas? Só para acabarmos agora esta parte. Eu dou-te aqui já uma sugestão. Roberto Carlos, entrava? Ah, mas não é só os que jogam atualmente? Claro que sim. Ah, pode ser Roberto Carlos também. Estou aqui já a dar uma ajuda. Quem é que podia entrar? Vá, quem joga atualmente? Os que jogam atualmente. Quem é que poderia entrar neste campeonato? Acho que Hulk. Facilmente. Sim. Lembro-me perfeitamente de ver muitos golos do Hulk no estádio. Pois, sim. Temos muitos. Há um jogador que tem um remato fantástico também e se calhar não se fala tanto disso porque marca mais golos dentro da área que é o Gonçalo Guedes. O Gonçalo Guedes remata muito bem à baliza também, portanto também podia entrar facilmente neste lote. Ok, fazemos aqui uma pausa e daqui a pouco já voltemos com os pedidos dos seguidores do Sport Beleza. Para já, para já. Vamos só aqui um vídeo promocional, uma coisa muito rápida de um minuto. Bora lá. Moto Zé, qual foi a volta mais rápida do MotoGP? 14,99. E a série A? 14,99. Primeiro Liga. 14,99. E a Liga Portugal B-Win? 14,99. Sport TV. Agora desde 14,99. Sem ti não há jogo. Até já na tua box. E agora também Sport TV HD Multiscreen desde 24,99. Pois é, tu pediste e a Sport TV ouviu. A Sport TV traz grandes novidades para ti. Agora desde 14,99. podes ter acesso aos melhores canais de desporto. Desde 14,99. Assista a Liga Portugal B-Win, Premier League, Série A, Liga Europa, MotoGP, UFC e muito mais. Esquialpino. E para os mais distraídos, não se esqueçam que o pacote Sport TV HD Multiscreen está disponível desde 24,99. Vê todas as ofertas disponíveis na tua box. Comando na mão e Sport TV na televisão adere já na tua box. Eu acho que ela não tem o comando na mão, mas tem o microfone ao pé da boca. Sabes quem? Catarina Moreira. Catarina. É verdade. Olá. Olá, Filipe. Olá, Rui. Olá, Ruben. És tu que tens as perguntas. Sou eu. Olá. Não sei se estão preparados para essas perguntas. Eu não estou. Olá, Ruben. Quer dizer, quem tem que estar preparado é o Ruben. Exato. Vamos a isso. A primeira é do Léo Abreu e ele pergunta, Ruben, qual é o teu grande sonho no futebol? Talvez ganhar um Mundial com a Seleção. Olha, é o meu sonho no futebol também. Tem graça. Acho que é o seu sonho de muitos portugueses, não é? Exato. Vamos à próxima, Catarina. Vamos lá. Rodrigo Santos pergunta, se não fosse jogador, o que gostavas de ser? Eu tenho uma paixão enorme por futsal e eu acho que iria passar por aí também, mas é guarda-redes. Agora, fora do futebol, talvez seguisse fisioterapia. Ok, está respondido. Está respondido. Max, Catarina. Última pergunta vem do José Conello. Vocês não facilitam nada à minha vida. Quem é o teu streamer favorito? Para mim, streamer só há um e é o MoveMind. E nem a propósito. É pá, a sério, tu não digas isso. Quem é o convidado de mistério de hoje? MoveMind. MoveMind. Já está aqui connosco? Já acredito. É verdade. Sabias que ele vinha? Não sabias? Aí está ele. Não fazia ideia. Pois é, o streamer Diogo. Está no meio! Diogo da Silva, mais conhecido como MoveMind. Bem-vindo, Diogo. Alô, alô. Boas. Estão a ouvir? Sim, sim. Boas. Vocês estão amigos de onde? Olha, é uma boa pergunta, sabes? Sabes que eu vou-te dizer isto muito rápido. Foi em 2018. Eu mandei-se uma mensagem ao Rubem. No dia 6 de Maio, disse-lhe assim. Ex-Grande Rubem, pá. Quem me dera que estivesse aqui a festejar com a equipa, mas é gigante, celebra os dois campeonatos, volta um dia para este clube, foi uma pena teres saído, espero que voltes. Grande abraço e meu acesso na tua carreira até já, somos Porto. E eu, passado dois anos, e tal, respondeu-me. Vocês, não é? Mas veio a tempo a mensagem. Foi buscar este delay à mulher, que certo que ela também não vai responder? É só para vocês verem, eu disse. Foda-se, agora é que o Victor tem a tua mensagem muito boa. Que coincidência. Normal. O Vernal é que faz a mensagem. Claro, claro que sim. E como é que começou esta dedicatória ao Move Mind em alguns golos, Rubem? Nós conhecemos-nos através do Jota, que já assistia ao canal do Move há algum tempo. E depois, quando eu vi a mensagem dele, começámos a falar. Criamos uma relação de amizade muito boa. E esse festejo foi... Não só eu já tinha pensado nisso, como ele estava em minha casa nesse jogo. Não pôde ir ao estádio porque estávamos e estávamos na pandemia, não é? E não havia ainda adeptos no estádio. Mas ele estava cá em Inglaterra, estava em minha casa. Portanto, acho que foi a melhor maneira de lhe dedicar um gol. Move, agora? Move, como se já fôssemos muito amigos. Move, como é que é? Está a semana? Opa, está tudo. Está tudo. Agora é aquele momento que tu tens para contar uma história sobre o Rubem Neves que ninguém saiba. É agora. Que ninguém saiba? Que ninguém saiba. Cuidado, cuidado. Não vou contar assim nada. Assim muito forte. Nenhuma que o envergonha. Não queremos vergonha. Não, posso-vos contar uma coisa que muita gente sabe, outra gente não sabe. Por exemplo, o Rubem Neves já fez um assalto. Pode ser escuto para algumas pessoas, mas eu sei que o Rubem Neves já está envolvido no assalto. Já me salvou num aeroporto, por exemplo. Como? Como? Como é que ele te salvou? Peraí, peraí, peraí. Podes só explicar as histórias do assalto para poder ficar aqui assim? Senão isto vai aparecer nas revistas só Rubem Neves envolvido num assalto. Rubem Neves em part-time? Exato. Ladrão em part-time. Não pá, porque eu quando fui aí a casa do Rubem em janeiro, eu jogo um jogo em que o Rubem depois começou a jogar também. Lá está em part-time, não é? E houve uma vez que eu tinha que ir a saltar uma joelharia e eu disse Rubem, bora, anda comigo. Vamos de uma hora estar aqui a saltar uma joelharia e tal. E pronto, e isso aí, isso aconteceu e a malta fica toda entusiasmada quando o Rubem está a jogar, porque eu faço stream lá no canal. E o Rubem é o Kimberto. Aliás, a Sport TV deu os parabéns ao Rubem e meteu a.k.a. Kimberto. Portanto, a malta da Sport TV. Muito bom, estão atentos, bora. É verdade. E é uma personagem que ele tem, que é o Kimberto, que é lá o meu amigo no jogo. É o alter ego do Rubem, o Kimberto? Sim. Se há outras histórias, já me salvou uma vez no aeroporto, que aí eu bati muito mal. É um ladrão, mas de bom coração. Sim, sim. Também com boas ações. Sim, sem dúvida. Isto foi recentemente. Ou seja, eu vinha com o Rubem para cá, não é? Só que isto pode-se dizer, não pode? Podes, por favor, dá vontade. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é que eu vou fazer? Que problema, não é? Já, que problema. Pá, mas, mas, por um lado eu queria o Aire, por outro estava muito, pá, mas pronto, correu bem. Agora, recentemente, a vir para cá, eu, como sou inteligente, não tinha o meu cartão de cidadão para viajar. É pá, uma coisa, um filme. Pá, viúdo, vais ter que ficar em Inglaterra, não deixe a viajar. Portanto, eles vinham e ficavam sozinhos em Inglaterra, não sei falar. Pá, falo muito mal inglês, não sei, não sei. Somos dois, Diogo, eu estou-te aqui. Eu estou-te aqui. It's all okay. Yeah, it's well, very nice. Very nice. It's okay, keep going. With the Easter. Keep going. E, pá, e a mulher lá do aeroporto estava muito irritada, porque as pessoas não levam os testes de Covid para lá, e depois ela tem que barrar pessoas, depois as pessoas começam a refilar com ela, etc, etc. Depois me lembram que tinha o meu VI dentro das calças numa mala, não é? Ah, então afinal tinhas levado. Mas já estava no porão. Tinha, só que mandou a mala para o porão com o VI lá dentro. Ah, bem. Não havia coelho safado, não é? Então espera, o Ruben foi ao porão de repente, vestiu o seu fato de super-herói e sacou de lá o cartão. Foi quase. Quase. Ele lá falou um inglês qualquer com a mulher. Um inglês qualquer. Sim, um inglês qualquer. E há um inglês qualquer que ele disse que a mulher me deixou viajar combinando que eu tinha perdido o VI ali a meio, na transição, entrar para o avião, não é? E depois chegando a Portugal, pronto, a polícia manda-me parar, eu não tinha VI, e eu disse, olha, não tenho VI, não sei o quê. O Ruben foi lá correr à mala, tirar as cenas todas, e eu disse que tinha perdido o VI lá, na Inglaterra. E ele do nada aparece lá assim, olha, está aqui o VI. E eu, ei! Toda a gente, nem lhe digo nada. O meu amigo é que tinha guardado aqui o meu VI. E pá, ele, pronto, pronto, é pronto, não há problema isto, não há problema quando um gajo vai com o jogador da bola, porque se eu for sozinho, não é? Ou o meu, é porque nunca viajaste comigo. Estás lá tu. Não, se fosses tu a aparecer com o cartão, acho que eu estou desconfiado. Não, olha, eu digo para não viajaste comigo, pá, porque eu sofro muito, sofro muito com isto. Mas pelo menos sempre podia, tu que foste de avião, sozinho para lá, não é? Para a Inglaterra foste sozinho. Não tinhas ninguém para dar a mão. Eu sei o que isso é, também sofro. Deio mais ou menos. Sabes, quando aquilo está a aterrar, e te apetece a agregar muito, a mim acontece. Olha, nós temos aqui um desafio que eu acho que é um bocadinho mais tranquilo do que andar de avião. Nós sabemos que o Diogo gostava de ser relatador de futebol, e então gostávamos, Diogo, temos aqui um desafio para ti, que é relatar aquele que nós achamos que foi o melhor golo do Ruben. Sentes-te preparado para isso? Qual é que é o do Manchester? Podemos ver uma vez, para tu interiorizares, e depois vês outra vez e fazes o relato. Ok. Pode ser? Deve ser. Deve ser o do Manchester. Ou não? Ai não! É do Porto. Ah, ok. Fimbas. Aquela ginjazinha. Ok. Ei, eu posso ver outra vez? É que eu já não me lembro dos jogadores. Ah, então... Foi o Sérgio, foi o Sérgio, o Sérgio Oliveira que acabeceu a bola para trás, não me lembro quem é que fez o lançamento, mas foi o Sérgio Oliveira que acabeceu a bola para trás. Acho que o Ruben já está a relatar também. E sabes que isto, este golo, foi contra a equipa da minha cidade. Exatamente. Está a equipa para a académica. Vai haver aqui um relato agridoso. Sim. Então faz um relato aqui à tua maneira, pronto. Então vá, mete lá aí. Vamos lá. Bora lá. Quem é que lança a bola? Então vá, um, dois... Posso repetir caso este torra mal? Acho que sim. Um, dois, três. Ora, lançamento, linha já cobrado, é para dentro da área, acabeceamento agora para o Sérgio Oliveira para a entrada e arrebato. E o Ruben! Gol! É golo, é golo, é golo, é golo, está lá dentro o Ruben Neves, o menino. O número 6 do Futebol Clube do Porto inaugura o marcador ao minuto 37 no estádio da cidade Coimbra. Bem, eu acho que daqui a dois minutos deve estar a receber uma mensagem dos recursos humanos da Sporting. Foi ótimo, não foi? Ou da bola branca da Renascença. Foi muito bom, foi muito bom. Olha, muitos paraguas. Acho que não é preciso repetir isto. Não. Não, não é preciso repetir. Por mim pode sair assim. Podem pôr o jogo. Muito, muito bom, parabéns. Parabéns, Diogo. Obrigado, é um sonho, mas pronto. E obrigada, Ruben. Obrigado aos dois, já acabou. Obrigado, eu. Obrigada, foi muito bom. Muito obrigado aos dois, gente. Beijinhos, move mais. Tchau, tchau. Um abraço. Já move. Um abraço. Tchau, Ruben. Um abraço, mano. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Ruben, obrigada por teres estado connosco. Obrigado. Muito bom conhecer-te e acho que toda a gente concorda que foi bom. Foi. É agora, é respirar, é libertar a energia toda porque realmente foi muito bom. Ruben, um grande abraço e boa sorte. Um abraço. Um abraço. Um abraço para esta época. Mas para a tua carreira. Um grande abraço. Beijinho. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. E nós também despedimos, não é? Isto foi agora uma correria de despedidas. Sim. Eu fiquei, ainda estou aqui overwhelmed. Sabes o que é overwhelmed? Muito. Não. Não vou dizer que sei. Não vale a pena. Não vale a pena. Estar a enganar as pessoas para que não vale a pena. Com o relato do Move My, não. Foi um ótimo regresso do Sport Beleza. A temporada 2 a começar com o Ruben Neves. E para a semana há mais. Já sabem, podem acompanhar-nos no YouTube do Maluco Beleza e também na app e no site da Sport TV. Enquanto a nós é tudo. Até para a semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho